Ela brotou na favela e roubou até gravação dela Fudendo com o vapor, com o gerente e com o patrão Mas ela gosta de fuder só com quem tem condição E o que ela tá fazendo não tem outra explicação É prostituição, prostituição Vem pra Marconé, só pra dar pra ladrão É prostituição, prostituição Ela brotou no singa, só pra dar pra ladrão É prostituição, prostituição Veio pra roinha, só pra dar pra ladrão É prostituição, prostituição Brotou no mandelão, só pra dar pra ladrão Henrique divulga só isso, aterrorizando a concorrência Ela brotou na favela e rolou até gravação dela Fudendo com vapor, o gerente com o patrão Mas ela gosta de fuder, só com quem tem condição E o que ela tá fazendo não tem outra explicação Prostituição, prostituição Vem pro Mandelão, só pra dar pra ladrão, caralho É prostituição, prostituição Brotou na Marconi, só pra dar pra ladrão É prostituição, prostituição Brotou na Uelipa, só pra dar pra ladrão Henrique divulga só isso, o moral de pau Brasil A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão Hoje tu vai sentar no pau Só que tem que ser agora Tira a roupa Toma piroca na mixtota Tira a roupa Toma piroca na mixtota Tira a roupa Toma piroca na mixtota Henrique divulga só isso, aterrorizando a concorrência A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão Hoje tu vai sentar no pau Hoje tu vai sentar no pau Toda patricinha se amarrar no marginal A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão A novinha tá doidinha pra tomar um cal fogadão Só que tem que ser agora Tira a roupa Toma piroca na mixtota Tira a roupa Toma piroca na mixtota Toma piroca na mixtota Toma piroca na mixtota Henrique Divulgações, o moral de pau-brasil É o pica-pau no beat, fica Original e o Tem que respeitar Henrique Divulgações Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Bota, 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 bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu fungo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catucar gostoso, eu vou tatuar teu fungo Henrique Divulgações Terrorizando a concorrência Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Vem fazendo carinho no grelho no meio do palio com sua cabecinha Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Enrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Bota, bota, bota tudo, bota, bota, bota tudo Se catuca gostoso, eu vou tatuar teu fogo Ela gosta de fuder, eu no brilho do Bertinho Ela gosta de fuder, eu no brilho do Bertinho Então aperta o pra ela, que ela dá até me cozin Então joga o para ela, que ela dá até me Então aperta a roupa ela que ela dá até você Ela gosta de fuder no brilho do Belém Ela gosta de fuder no brilho do Verde Então aperta a roupa ela que ela dá até você Ela gosta de cerveja, ela gosta de ta-tinho Ela gosta de fudir no brilho do Belém Ela gosta de fuder no brilho do Belém Ela gosta de fuder no brilho do Belém Henrique divulga as olhos Ela gosta de fuder no brilho do Verde Ela gosta de fuder no brilho do Verde Então aperta a roupa ela que ela dá até você Então joga a roupa ela que ela dá até você Então aperta a roupa ela que ela dá até você Ela gosta de fuder no brilho do Belém Ela gosta de fuder no brilho do Verde Então aperta a roupa ela que ela dá até você Ela gosta de cerveja, ela gosta de ta-tinho Ela gosta de fuder no brilho do Verde 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 Desculpe, o teu suetinho Você veio pra favela pra santa pois irmãozinho Você veio aqui pro baile pra santa pois irmãozinho Você veio pra favela pra santa pois irmãozinho Henrique divulga as ois Aterrorizando a concorrência Vem pro baile funk Vem pilhar na puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Vem pro baile funk Vem pilhar na puta O chefe vai te chamar Vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem pilhar na puta Puta, 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 puta Lutar, 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 lutar Eu descobri, eu sou bebim Você veio pra favela pra sinta pois irmãozinho Você veio aqui pro baile pra sinta pois irmãozinho Você veio pra favela pra sinta pois irmãozinho Henrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Henrique Divulgações, o Moral de Pau Brasil Henrique Divulgações Henrique Divulgações De gastronauta Mais ruim que de pirona em gota Henrique Divulgações 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 Henrique Divulgações